Famosos que já foram condenados por estupro. O cantor e compositor Leandro Learte, do Arte Popular, foi condenado a nove anos de prisão por ter estuprado e mantido uma mulher em cárcere privado por algumas horas. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 16. Ele pode recorrer da sentença em liberdade. A condenação é de um episódio que ocorreu em 2019, quando, de acordo com o processo, o cantor abusou sexualmente de uma mulher e só deixou a vítima sair da casa dele depois que ela se acalmasse. Em nota à imprensa, Leandro afirmou ser vítima de grande injustiça. Robinho Em janeiro deste ano, o jogador de futebol Robinho teve sentença a nove anos de prisão confirmada pela Corte de Cassação de Roma, que equivale ao STF no Brasil, por um caso de estupro coletivo ocorrido na Itália. O caso ocorreu em 2013 em uma boate de Milão. Em outubro de 2014, um jornal italiano divulgou reportagem de uma investigação da justiça italiana sobre o episódio. Uma jovem de 18 anos o denunciou. Em 2017, o jogador foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão. Em janeiro de 2022, a justiça confirmou a condenação em última instância, e ele não tem mais como recorrer. João de Deus Em dezembro de 2018, 14 mulheres denunciaram o líder religioso João de Deus por abuso sexual. O caso foi revelado pelo jornal O Globo e pelo programa Conversa com Bial. Ele era um dos nomes mais famosos do país quando o assunto era espiritualidade e era reconhecido internacionalmente. Ele recebia visitas de astros globais e chegou a ser entrevistado pela apresentadora Oprah Winfrey. As vítimas denunciaram que foram abusadas sexualmente por ele durante atendimentos espirituais na cidade de Abadiânia, em Goiás. Roman Polanski Em março de 1977, o cineasta Roman Polanski, que dirigiu filmes como O Bebê de Rosemary e Chinaton foi preso na casa do ator Jack Nicholson, em Los Angeles. Samantha Geimer, na época com 13 anos, acusou o diretor de estupro. Ela afirmou que ele a levou para a casa do ator, sob o pretexto de fazer uma sessão de fotos para a revista Vogue. O diretor foi indiciado por crimes como estupro com o uso de drogas, perversão e sodomia com uma menor de idade. Ele foi condenado a 90 dias de prisão, mas só esteve preso por 47 dias, após pagamento de fiança. Em 1978, após possibilidade de um novo julgamento e nova prisão ser decretada, o cineasta fugiu para a França. Mike Tyson Em fevereiro de 1992, Mike Tyson foi condenado por estupro de uma estudante universitária. Ela, concorrente à Miss Black America, tinha 18 anos e era de Rhode Island, onde era considerada menor de idade pelas leis do Estado americano. Os dois se conheceram quando o lutador fez fotos posando com várias concorrentes durante o concurso. Tyson teria pedido seu contato e ligado para ela após o evento, convidando-a para sair na madrugada daquela noite. Ela aceitou e encontrou o astro do boxe no hotel em que ele estava hospedado. A vítima afirma que, ao chegar no hotel, Tyson forçou relações. Ele recebeu uma sentença de seis anos de prisão e foi solta em 1995 para cumprir quatro anos em liberdade condicional.